Ora boas maltinha de convosco é Bruno e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Hoje é o vídeo da sexta-feira Quando na realidade eu estou a gravar logo a seguir ao Food Champions Rewards Porque o tal como tinha dito ontem hoje eu ia terminar o SBC desta máquina que está aqui Patrick Lybert, Prime Icon Moments, uma carta simplesmente fenomenal 89 velocidade, 93 de remato, 81 de passo, 85 de dribble e 84 de físico Uma carta monstra com 4 stars, weak foot e 4 stars skills Também tem 1,88 que é sempre bom para um ponto de lança Agora, no meu último vídeo quando eu tinha dito o que fazer com o gato Se eu dava neste SBC ou se eu mantinha na equipa Houve um rapaz que não me lembro o nome, vou só aqui retificar Indo aqui ao Youtube O Diego Martins disse-me que como estávamos no final do FIFA esta carta não valeria a pena Devido ao seu pace, o 89 de pace É sim, eu com o gato uso eu não ia fazer nada com essa lenda Por isso eu teria de converter essa lenda em qualquer um destes SBCs Porque eu não ia ter uma lenda simplesmente parada De todos os SBCs, em termos de preço e qualidade, este era o melhor No computador, que é a plataforma que eu estou a jogar, custa 1.300.000 E ele diminui o preço e eu já tenho alguns jogadores untradeable Como vocês podem ver Era preciso aqui os SBCs habituais Estes 3 já são os habituais mais o icónico Que muitos pedem, outros não pedem Pois, plantel 83 com 2 informes É a diferença para o blank, este pede 2 informes que eu nem sequer sabia Um 4, 85, 87 e 86 Eu tinha o Iniesta, o 87 untradeable Tinha o Vidal, o 86 untradeable O 84, Tolisso E o médio centro francês do PSG e Rabiot Tinha vários jogadores untradeable E depois tinha no clube Alisson, Ederson O que é que eu tinha mais? Não me estou a lembrar agora Mas tinha vários jogadores assim I-rated E então eu resolvi para este SBC De muito tempo Só me falta aqui o SBC de plantel O 86 e Química 65 Neste SBCs todos que eu fiz Eu não tive nenhum walkout Acho que só tive uma board Por isso foi mesmo fraquinho De qualquer das maneiras Este é o SBC que falta E eu tive de comprar estes jogadores todos Aqui custou-me cerca de 220 mil coins Este SBC custou 1 milhão e 300 mil coins E eu gastei sensivelmente 600 mil coins Ou seja, eu gastei metade do SBC tal como tinha sido no blank O SBC do Kluivert mais o blank Os dois juntos ficariam à volta de 3 mil coins Eu gastei cerca de 1 milhão de coins Por isso foi 3 vezes mais barato Eu acho que compensou Tinha duas lendas paradas no clube De qualquer das maneiras Vamos lá concluir aqui o SBC do Patrick Kluivert E vamos vê-lo então entrar em ação aqui na tela Bora lá É um momento para que todos esperamos Está ele pessoal Como no Zeaking habitual Aí a dar as entradas ao pessoal Patchwy Kluivert Icon Primant Moment SBC feito E eu vou-lhe pôr uma Hunter Por isso ele vai ter um upgrade Para 99 de velocidade E 98 de remato Que é simplesmente fantástico Agora tal como é habitual Eu vou tirar aqui um snap à posteridade O snap aqui para o Insta Por isso Todas as pessoas que quiserem acompanhar os meus snaps No Instagram é fácil Basta-me seguirem lá O meu nick é Bruno Alves 1893 Por isso passem por lá E deem aquele follow Aqui está ele pessoal Ele aqui não dá para ver muito bem Mas ele tem 1,88m Que até é uma altura bastante boa Para um avançado Nos cantos espero que ele seja simplesmente máquina A aparecer ao primeiro posto Ao segundo posto Ou mesmo até de trás Que muitos jogadores conseguem bater cantos assim O jogador bem de trás E cabeceia para o gol Eu vou fazer E eu vou utilizá-lo neste Foot Champions Sexta-feira Neste caso é já o ex O vídeo vai ser sexta Por isso eu já o vou ter utilizado E espero simplesmente Que ele não desiluda Tal como a grande carta que é Que está ele Patrick Klybert Agora pessoal Nós recebemos este pack Para fazer o SVC De overall 86 A pack de jogadores raro Os melhores e mais exclusivos Jogadores todos Num só pack Inclui 12 itens Todos jogadores Todos raros Ou seja Vamos receber agora 12 jogadores Ouro raro Por isso Se eu nos desse aqui Um all-out Era simplesmente fabuloso Os reward Foot Champions Foram simplesmente péssimas Eu precisava de um lateral Ou esquerdo Ou direito Para a minha equipa Por isso um all-out Aqui nem que fosse Daqueles I-Rated Um all-out normal Já era simplesmente Extraordinário Já conseguia dar mais um upgrade À minha equipa O que era simplesmente Fantástico Por isso Bora lá E aí Só agora Só um all-out Só para o vídeo Bora lá Ok Não vai ser o all-out Já não tenho um all-out Há tanto tempo E nem sequer é board 12 jogadores Ouro raro O melhor foi o Lost Celsius 82 Simplesmente péssimo E a saga continua Já não tenho um all-out Há tanto Mas tanto tempo É extraordinário Este maluco Está valendo 900 coins Simplesmente não vale a pena E vão 600 para o clube Que não vai ajudar em grande coisa Está ele pessoal Patrick Lybert Tal como vocês podem ver Tem 4 estrelas de movimentos técnicos E 4 estrelas de pior pé Que é simplesmente excelente Nesta carta Eu vou colocar uma Hunter Infelizmente Eu não tenho Nenhuma Hunter Para o colocar Artilheiro Finalizador Acerteiro Matador Falcão Não tem nenhuma Hunter Aqui o Falcão Também não ficaria mal Mas eu quero dar um boost Na velocidade Tendo em conta Que ele vai jogar A ponta de lança De qualquer das maneiras Pessoal Bora ver Como é que ele vai ficar Aqui na equipa Ele supostamente Vai encaixar aqui A ponta de lança Tal como vocês estão a ver Uma coisa que eu gostaria De falar com vocês Que esta carta do Funes Mori Eu estive a jogar com ele Por causa de Ter vendido o Aguero Para ganhar as moedas Que são necessárias Para computar o SBC Do Kluivert Mas pessoal Este Agu Este Funes Mori Para quem tem poucas coins É uma carta Simplesmente Extraordinária Eu fiz 3 jogos com ele E ele em 3 jogos Fez Hattrick Visou E marcou Ou seja Ele em 3 jogos Marcou 6 golos E simplesmente É um finalizador nato Tem 4 estilos de movimentos técnicos E de pior pé É uma carta Simplesmente incrível Com 84 de velocidade Dá para sempre dar um boost De 10 para 94 De 86 de remato E 86 de físico É incrível Depois o passe Também não é muito mau Com 76 de passe E 83 de dribble Esta é uma carta Que eu simplesmente adorei Jogar com ela Uma carta simplesmente Muito boa E pronto Esta é a minha equipa Tal como vocês podem estar A ver do momento Eu vendi aqui O nosso amigo Alexandre Porque eu precisava Das coins Para terminar o SBC Do Patrick Lybert E então coloquei aqui O Robertson Também é uma carta Muito boa E como é Antes eu vou validar A química Que eu necessito Achei que não Não fazia falta Eu também posso fazer assim E deixo aqui O Robertson Em full Em full Química E o Militão Também está em full Química Por causa do link Para o Casilhas E agora Eu colocava aqui O nosso amigo Carvajal A 8 E jogava assim Talvez aqui Com o Funes Mori Pelo Ué Também é uma carta Que eu gosto muito Esta carta do Ué Mas o Funes Mori Simplesmente Tem sido incrível Comigo E eu talvez Possa jogar Sexta-feira Assim O único problema Nesta equipa É aqui o nosso amigo Alhaço Casilhas E eu fiz um vídeo De homenagem Ao Casilhas Ontem E por isso Num visto Vai lá ver Toda a força Do mundo Casilhas É um excelente Jogador Na vida real Claro que é O problema é que Ele num FIFA Med apenas 1,85m E eu noto Muita diferença Para com um guarda-redes Maior Ele como é um guarda-redes Pequenino No jogo É muito fácil De ele sofrer golos Por isso Eu se calhar Vou retirar aqui O nosso amigo Casilhas E vou meter o Ederson Se calhar Vou meter aqui O Ederson Depois Meto Aqui o Blanc O Militão Temos aqui o Dani Alves Com Gomes E Carvajal A 8 E o restante Equipa A 10 E ao seguir Vou pôr aqui Uma carta De Hunter No Colibor E vou testar a equipa De qualquer das maneiras Pessoal Digam aí nos comentários O que é que vocês Mudaram nesta equipa Para torná-la ainda melhor Eu sei que um dos comentários É este Tirar o Filipe Anderson E colocar o Thierry Henry A titular Toda a gente Ficava com full Química Exceto aqui O Carvajal Eu podia comprar aqui O nosso amigo Lala E ficava tudo a dash Mas eu sinceramente Eu acho que O nosso amigo Filipe Anderson É muito melhor Do que o Thierry Henry E o Thierry Henry Como super sub Também é muito bom Por isso De qualquer das maneiras Pessoal Deixem aí nos comentários O que é que vocês Fariam à equipa Daqui com o Bosco Foi Bruno E espero que tenham gostado Mais um vídeo de FIFA Ok? Vemos-nos numa próxima Má